Olá pessoal, hoje a gente vai passar aqui na nossa piscinha do Desafio do Aço, essa garruchinha Rossi, calibre 22LR. Teve um vídeo que eu fiz a apresentação do Manu 320, conforme eu falei com vocês, eu ainda não consegui munição para a mesma e um outro atirador me cedeu essa 22 aqui para que eu possa fazer o vídeo para vocês. Aí eu vou atirar nessa placa maior aí a 6 metros e vamos ver como ela se sai. Está quente. Vamos iniciar aqui os dois canos. Armar os dois canos e vamos lá. Bem difícil fazer empunhadura. O tiro subiu bastante, agora vamos com o gatilho da frente. Vou ajudar mais dois. Aqui o que eu pude perceber, eu estou fazendo a mira avisada bem abaixo do ponto que eu quero acertar. E mesmo assim ela está subindo. Armamos aqui os dois cão. Vamos lá. Falhou. Alto de novo. Vamos ver se sai essa aqui de trás. É isso aí. Saiu. Devemos iniciar. Mais um vídeo para vocês. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.